E na casa 8 acontece a síntese desse processo, dessa jornada, desse ciclo, onde o herói realiza um sacrifício, ele abandona a sua vida para lutar por uma causa, e o resultado desse processo acontece uma evolução de status, ou seja, ele deixa de ser um guerreiro e passa a ser um nobre e é exatamente isso que configura essa evolução de status na narrativa do herói.